bom dia pessoal pilotando fogão com a lene na cozinha mais uma vez e hoje eu vim pra dar uma dica eu pela manhã eu gosto muito de tomar vitamina de abacate a vitamina de abacate eu tomo pra que quando eu não quero comer pão gente então eu gosto de tomar vitaminas dentre elas a de abacate e eu saí agora fui comprei um abacate olha o tamanho do abacate imenso então eu tomo não todos os dias mas quando me dá vontade eu tomo eu gosto muito então eu lembrei de uma dica que eu vi e eu achei muito interessante de você poder conservar o seu a sua fruta né não são todos que pode fazer esse processo aqui agora mas o abacate ele é um dos que pode olha só que lindo que tá então se eu tirar um pedacinho hoje né mais um pedacinho amanhã quer dizer é muita coisa pra ficar pra pra consumir muito rápido então essa dica que eu peguei foi uma dica muito boa eu vou praticá-la aqui agora e mostrar pra vocês que é conservar o nosso abacate por muito tempo na geladeira e pra quem gosta como eu de vitaminas pra quem gosta como eu voltando a falar poder estar consumindo essa fruta aí por mais tempo né conservar sem que estrague é muito fácil gente é só você cortar a quantidade que você mais ou menos consome aí uma vitamina pra minha vitamina um pedaço desse aqui é o suficiente pra mim pra uma pessoa né então aqui o que nós vamos fazer olha nós vamos fazer simplesmente isso olha tirou a casta eu vou colocar aqui nessa tampa que tá limpinha vou levar o congelador vou deixar ele congelar e depois eu vou colocar em saquinho dentro de um saco porque depois dele congelado não tem como ele grudar mais um nos outros então você pode minimizar espaço e conservar a sua fruta olha que maravilha você poder fazer isso eu cheguei com ele dei aquela higienizada eu higienizo com a bucha e põe um pouco um pouco de detergente pra poder dar aquela higienizada isso daqui quando ele tiver congelado eu venho embalar pra vocês verem tá bom olha gente que beleza o abacate né já está pronto pra ser embalado então olha só dessa forma aqui olha foi pro congelador vocês no freezer né vocês deixam no freezer até ele ficar durinho depois vocês podem colocar olha todos esses pedacinhos aqui juntos que não tem problema de grudar tá aí você na hora de eu quero fazer uma vitamina aí vocês vão tiram aqui do saquinho né deixa de gelar um pouquinho e pode bater e ainda vocês vão economizar o gelo se não tiver gelo aqui ó quando gruda ó só bater aqui ó é porque o leite se estiver quente né se estiver em temperatura ambiente ainda vai ficar geladinho que beleza né se vocês gostaram não esqueça de compartilhar o vídeo e deixar o like o like é muito importante o youtube entende que vocês gostaram do canal do vídeo e recomenda os vídeos para outras pessoas tá bom muito obrigada e até o próximo vídeo e aí